Fala aí meus amigos investidores de Pepcoi, como vão vocês nessa manhã maravilhosa de quarta-feira, Pepcoi subindo 12.700, na gate tá 12.630, tá indo em direção às altas, olha que beleza, eu falei sobre isso ontem, região de preço, onde ela tá segurando, está com preço extremamente interessante a nossa Pepcoi. Vamos ver como ela vai se comportar, porque o Bitcoin tá armando ali meio que uma armadilha, meio que um trap, meio que vai e meio que não vai, então eu já tô com o meu sinal de alerta ligado pra ver o que vai acontecer com a Pepcoi, eu estou esperando a alta do mercado, porém vocês sabem como o Bitcoin atravessa o pessoal, o Bitcoin trabalha de uma forma mais interessante, mais particular, e o gráfico de 4 horas tá de dar medo, Então eu vou devagar, tá, com muita calma, com muita serenidade pra não tomar susto, até porque a Pepcoi deu uma crescida, 5.3 bilhão de dólares nas últimas 24 horas, ela tá de market cap, teve 1.1 bilhão de volume, olha que volume maravilhoso, quando a criptomoeda tá em alta, ela imprime volume de violentamente, isso é muito bom pra criptomoeda. A Pepcoi é uma das criptomoedas que tem tido maior força em volume, então fica de olho que a Pepcoi tá com cara de quem vai subir, e a gente vai bater esse papo aqui. Eu sou o Raomaro Criptomoedas, se você gosta do meu conteúdo, aproveita, deixa o like, torna inscrito do canal, pessoal, torna-se membro do canal, é baratinho, é simbólico, é só pra ajudar o Raomaro. Quem quiser fazer alguma aula, alguma coisa, eu deixei uma aula lá nos membros também, então você pode fazer essa aula, é muito interessante pra você, pelo menos, ter uma base de mercado aí, tá. A gente tem aqui as médias móveis agora todas apontando pra cima, eu falei pra vocês que acima dessa região aqui dos 13, a gente entra em alta, agora você olha pro MACD, estocástico, RSI, Vortex, todo mundo cruzando pra cima, aumento de volume, você tem o preço quebrando aquela linha que eu falei com vocês desde o topo de tendência de baixa, quebrou com muita força compradora, por sinal, tá, pessoal, e o preço ficou acima de todas as médias móveis. Nós estamos dentro de um mega canal de alta, o que eu espero agora é que o preço se desenvolva desta maneira aqui, ó, vá lá buscar o topo do canal. E aí tá todo mundo esperando o que? Alta da Pepecoin. O que que tá acontecendo agora com a Pepecoin? A mesma coisa que tá acontecendo com o Bitcoin, pessoal. É por isso que eu falo que o Bitcoin, ele manda no jogo, porque se você olhar pra Pepecoin aqui, a tendência é que ela venha buscar topos. Se você olhar pro Bitcoin, ele tá lá fazendo pullback no 4 horas, aí o que que tá acontecendo com a Pepecoin no 4 horas? Ela tá acompanhando o Bitcoin e fazendo um pullback. Pode ser que a Pepecoin teste aqui os 11, tá, e não pode cair mais do que isso aqui, 11, 700, 11, 800, e ela tem que voltar a subir obrigatoriamente pra tentar romper essa média móvel de 200, tá? Caso o Bitcoin já reverta, provavelmente ela já vem pra alta, mas com o Bitcoin caindo, fica mais difícil aí de manter as altas. Então, esse gráfico de 4 horas é que tá mandando no preço agora. Teve um sidebar alta mais forte, a gente chegou a bater no 13, aqui a máxima foi 13,480, e agora a gente vem de pullback do 4 horas. Eu ficaria de olho no 4 horas, porque fecha um candle agora às 9, fecha outro a 1, às 5 da tarde, uns 3, 4 candles chega até aqui, e a gente tem que esperar uma alta aí até o final do dia, senão vai ficar crítico a situação, pode ser que a gente veja aí uma queda maior e teste de fundo do canal novamente, caso o Bitcoin caia mais forte. Então, a Pepecoin tá na dependência do Bitcoin mais do que qualquer outra coisa agora, só que quando você olha pro semanal, a gente tem um start de reversão de tendência. E aí, você vai seguir o Bitcoin ou vai acreditar que essa alta aqui da Pepecoin já é o início do teste lá do topo do canal? Olha que coisa linda tá o semanal. E aí é aquela vertente, né pessoal? Se ela continuar mantendo esses fractais aqui, ó, a gente tá no início do fractal de alta e a gente vem buscar lá em cima. Então, fica de olho na Pepecoin, tem muita coisa pra acontecer nas próximas semanas. Tá lindo o gráfico da Pepecoin, um gráfico de livro no semanal, tá pessoal? Então, fica de olho. Eu sou Raul Maro, criptomoeda, se você gosta do meu conteúdo, aproveita, deixa o like e torta se inscrito do canal. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda. Aquele abraço pra vocês e até a próxima de fuga.